Não perca as promoções do Shopping do Bola! Pamonha do Mano Menezes! Pamonha de qualidade é que vem da roça! Do Rio Grande para São Paulo e depois para as Américas! Por apenas 4 reais! Pé de moleque do Neymar! A criançada vai se divertir com essa doçura difícil de segurar e que vive caindo no chão! Preço de lançamento 11 reais! Só 11 reais! Milho verde do Daniel Alves! Acredite se quiser! A moda agora é o cabelo de milho! Você só vai parar quando estiver com o sabugo na mão! Por apenas 2 reais! Red Urubu do R10! Fique 24 horas no ar elétrico aprontando todas! Tirando apenas 2 cochilos de 45 minutos por dia! Por apenas 10 reais! Chá de sumiço do Kleber! Ah, você pode deixar todo mundo louco querendo saber para onde você vai! Toda essa diversão pela bagatela de 9 reais! Só 9 reais! Asinhas de frango do Rogério Senne! Esse você conhece! Nesse você confia! São 15 anos de tradição no mercado! Fazendo a alegria das torcidas! Shopping do Bola! Onde o precinho é quase uma esmola! Seu abraçando! Seu reino?